Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre fração, introdução a esse conteúdo. A fração é uma escrita matemática que representa parte ou um pedaço de um inteiro que foi repartido em partes iguais. Assim, como em todas as outras operações matemáticas, a fração tem uma nomenclatura. A fração é composta por dois números naturais sobrepostos, apenas com uma barra horizontal entre eles. O número superior é o numerador e o número inferior é o denominador. Quando lemos uma fração, o denominador tem a função de denominar essa fração, só que nós precisamos ficar atentos porque tem formas diferentes. Quando o denominador é dois, a gente lê meio. Então, um meio, dois meios, cinco meios. Quando o denominador é três, nós lemos terço. Um terço, dois terços, dez terços e assim por diante. A partir do quatro até o nove, os números são ordinais. Então, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo e um nono. Eu dei exemplos apenas com o numerador um, mas nós podemos usar qualquer outro numerador, ok? Temos também as frações decimais, que são aquelas terminadas em dez, cem, mil, um décimo, dois centésimos, Três milésimos, três milésimos e assim por diante. Para os outros denominadores, exceto esses que eu já comentei, nós acrescentamos a palavra avos. Então, por exemplo, um doze avos, vinte e cinco trinta e sete avos. Qualquer outro número que não seja do dois ao nove e nem uma fração decimal, a gente usa a palavra avos no final da leitura, após o denominador. Existem três tipos de frações. As frações próprias, as frações impróprias e as frações aparentes. As frações próprias são aquelas que têm o numerador menor do que o denominador. Isso significa que ela está representando uma quantidade que é menor que o inteiro todo. Já a fração imprópria tem o numerador maior que o denominador. Então, nós precisamos de vários inteiros para poder representar essa fração. Veja alguns exemplos. E existem ainda as frações que são aparentes. Nas frações aparentes, o numerador é múltiplo do denominador. Então, elas representam sempre inteiros completos, todinho. Um inteiro, dois inteiros, três inteiros, como essas figuras que vocês estão visualizando. Essa foi a nossa introdução sobre fração. Ainda tem muito mais coisas sobre fração que vocês precisam estudar. Acompanhem os próximos vídeos. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Coloque algum comentário de algum conteúdo que você também precisa estudar sobre fração que eu vou postando aqui no canal. Para a sua matemática se tornar mais fácil. Bons estudos! Até a próxima! Até a próxima!